Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, vamos lá para as novidades, espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é robaVenni, underline mods, lá eu trago mais novidades para vocês e agora sim vamos para o vídeo. Lembrando também que essa semana pode ser que os vídeos saem mais tarde, estou fazendo umas coisas, mas espero que semana que vem já volte ao normal, mas pode ser, caso traga mais tarde vocês já estão sabendo. Então está aí a nova caixa de anjo, uma caixa carnaval 2020, está escrito ali embaixo, tem algumas coisas aí dentro dessa caixa, tem algumas skins, tem a deusa de batalha, tem a outra skin lá também que eu esqueci, acho que é sombra branca, tem essa aí que é o pacote biforja, o pacote aí do samurai também, a gola alta preta que eu acho que tinha gente que queria que ela voltasse, está aí na caixa também, e as armas angelicais, acho que são essas as coisas que estão dentro dessa caixa. E aí caso você não consiga na caixa, você pega com os tokens, recomendo também esperar que talvez venha em lojas de desconto, então é sempre bom ficar esperando as caixas novas e ficar com desconto aí, porque fica ruim aí ficar comprando a caixa sem desconto, sabendo que pode ter sim desconto. Chegou também o novo royale do ano novo lunar, aí eu já não sei se vai ter o evento do ano novo lunar, ou se eles só vão trazer aí esse royale, mas espero que não galera, espero que tenha alguma coisa pelo menos, então aí estão as skins, são skins que já vieram no jogo, não achei muito interessante esse royale, porém as únicas coisas novas são aquelas skins recicladas que daqui a pouco já mostro pra vocês, tá? Tem skin de arma, tem skin aí da mochila também que acho que é de 2019 e essas outras coisas também, ó, as únicas coisas que são novas se eu não me engano são essas daí, tá? Essas skins recicladas e aí tem os tokens pra trocar também pelas skins caso você não tinha conseguido no royale, mas eu não achei interessante, espero que tenha algum evento do ano novo lunar aí pelo menos pra gente. Lembrando a vocês que amanhã vai chegar o novo evento Carnafolia, galera, esse evento é novo, tá? Um web-evento novo pelo que deu pra entender e assim, ele vai ser, eu não sei se vai ser roubado, eu não sei, eu só sei que é um evento aí de carnaval com uma das skins que era pra ser de diamante royale, né? Já faz muito tempo que a Garena não traz diamante royale masculino e sim, as skins masculinas só tá vindo em web-evento, assim, eles vêem, ah, a skin masculina tá bonita, então não vai pro diamante royale não. Aí eles só colocam femininas, mas assim, tem que revezar, galera. Coloca feminina, depois masculina e assim como era antes, né? Agora ficar colocando só a skin feminina e não dá também, tem que ser igual, né? Aí as femininas também podem ir pra web-evento, aí as masculinas podem ir pro diamante royale e assim vai como era antes. Mas então, galera, como a gente vai ter aí o carnaval, talvez tenha um mini-evento de carnaval como tava tendo aí os outros anos, pelo menos outros anos teve. E até porque tá chegando algumas coisas de carnaval, inclusive o web-evento de amanhã, né? Tem a temática aí pro carnaval, então talvez tenha alguma novidade, tá? E já que não veio nem o evento do dia dos namorados no Brasil, não veio também nem o evento do ano novo lunar, só o royale agora também. Então, pode ser que venha aí o de carnaval pelo menos, tá? Os outros servidores, ó, eles tão dando o cubo mágico de graça, tá? Ou pro ano novo lunar ou pro dia dos namorados, tá? Eu já não sei se o Brasil vai ter também, ó. Tem esse servidor que tá dando só o cubo mágico, tem servidor que tá dando os fragmentos, tá? Então, cada servidor tá fazendo de um jeito diferente e tem a possibilidade, sim, do Brasil trazer cubo mágico de graça. Porque já faz muito tempo que eles não trazem cubo mágico de graça e eles já trouxeram no carnaval. Então, tem essas possibilidades, mas é claro, não é confirmado, né? Eu só tô aqui falando pra vocês, mas não tô confirmando aqui pra vocês. Lembrando, tá? Só tô falando aí a possibilidade do cubo mágico de graça. Ó, no servidor de Taiwan tá dando um emote de graça, tá? Mas não é um emote qualquer, é um emote novo da atualização, tá? É num evento, assim, que você tem que escolher os seus prêmios, né? E depois fazer umas missões pra poder girar e conseguir os prêmios de graça, tá? Entendeu? Eu acho interessante. É, mas, né, só por mostrar mesmo, porque eu acho que o Brasil nem faria isso. Mas sei lá, né? O servidor do Vietnã já deu um emote de graça novo também. E agora o Taiwan, quem sabe aí, traz um também aqui no Brasil. Mas só tô aí mostrando por curiosidade mesmo pra vocês. Então, galera, já que o mês é fevereiro e vocês sabem que fevereiro tem 28 dias, né? Então, já dá pra ver aí que loja de desconto vai começar mais cedo, tá? Quando é 30 dias, acaba sendo um pouco mais tarde. Tipo, dia 23, 24, 25, entendeu? Que aí dá 7 dias certinhos. Todo evento de desconto aí, todo web-evento, na verdade, tem 7 dias. Mas o do passe, especificamente, tem que ser dentro do mês do passe, né? Então, se for dia 23 a loja de desconto, não dá esses 7 dias. Então, teria que ser um pouco mais cedo, que é dia 19, galera. Dia 19 é uma sexta-feira, um dia perfeito aí pra trazer uma loja de desconto. E aí, na terça, antes do dia 19, seria dia 16. Então, já seria um pouco cedo também, né? A Garena também não é doida de trazer bem no meio do mês, então... E claro, galera, geralmente é na terça ou na sexta-feira que vem web-eventos. Mas a Garena pode mudar também. Sempre tem uma mudança. Pode ser numa quinta, pode ser numa segunda-feira. Porque na segunda-feira tem como dar 7 dias certinho, tá? Contando com a segunda-feira ainda. Aí vai ser, tipo, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Que dá aí 7 dias certinhos aí. Então, aí, ó. Tem essas possibilidades da data aí. E o evento, galera, que vai ser... Que vai ser não. Que tem a possibilidade de ser é o Food Truck, tá? Eu não posso dar 100% de certeza. Mas ele não veio mês passado, galera. E ele vem aí com muita frequência, com passe e com desconto. Então, é bem provável que seja ele, tá? O supermercado, ó, nem vem mais passe. Então, o supermercado, se eu não me engano, ele veio recentemente. Então, acho que já tiramos essa possibilidade. Loja Misteriosa também vamos tirar essa possibilidade. Porque ela já veio mês passado. E o Food Truck, né? Não veio mês passado. Então, esse é o possível evento com passe de desconto, tá? Mais informações eu trago pra vocês. O bônus de recarga, galera. É bem provável que tenha também, tá? Porque os eventos cobra que vai ter. É bem provável que tenha muitos eventos aí pagos, tá? Principalmente com a skin evolutiva, né? Evolutiva não. A skin que muda de cor. Então, essa daí, principalmente, vai ser um evento super roubado, tá? Então, é bem provável que tenha, assim, um bônus de recarga, né? Pra dar uma amenizada no dinheiro, imagina, né? Porque, ó, dia 27 é o dia principal do evento cobra. E, geralmente, o bônus de recarga é especial pra algum evento aí novo. Então, bem provável que chega perto aí do dia 27, tá? Dia 20, dia 22. Que foi por aí que veio mês passado, tá? A gente pensou que não teria, mas teve, tá? Então, é bem provável que lá pro final do mês tenha o bônus de recarga. Também não posso dar 100% de certeza. Mas, como tá todo mês tendo bônus de recarga, até mês passado, né? Como eu falei, a gente não imaginava. Então, é bem provável que esse mês tenha também. Então, lembram que eu falei que o Shiro tava de graça no servidor da Índia? Que eles fizeram lá uma meta e eles bateram a meta e ele vai ser de graça no evento cobra? Então, galera, tem outro servidor também dando de graça, tá? Se eu não me engano, é o servidor árabe que também vai dar de graça no evento árabe. Não, no evento do cobra. Então, é bem provável que todo servidor vai trazer de graça, tá? Então, ó, que legal. Um personagem novo de graça. A habilidade dele, já falei pra vocês, né? Mas, então, o interessante mesmo é o personagem, né? Faz tempo que eles não dão um personagem de graça. Principalmente um personagem novo, né? Então, ó, vai ser legal se eles derem o personagem aí de graça. Vamos esperar, galera. Vamos esperar, mas eu acho que em todo servidor vai ser de graça sim, ó. Pelo que eu vi, os servidores vão dar no dia de pico mesmo do evento, que vai ser dia 27. Como vocês viram, o Free Fire Max atualizou. O servidor do Vietnã mostrou as novidades que tiveram no Free Fire Max. E eu entrei lá pra ver pra vocês agora, tá? Bom, a primeira mudança já nítida aí, como vocês podem ver, é o Lobby, né? O Lobby tá aí mudado com a temática Cobra também, galera. E tem uma parte, é, mais que você pode interagir mais, tá? Você pode tocar nas coisas assim, você pode mover assim pro lado. Tem aquela parte ali do lado que você pode escolher as armas que ficam ali, ó. Que fica a amostra atrás de você, tá vendo? Achei bem legal isso, ó. Você pode escolher a arma que você quiser que fica aí atrás de você, tá? As armas que tem efeito, as armas que não tem, é as suas armas, entendeu? Você pode trocar aí. Achei bem top, galera, essa parte, né? A exibição de armas. Vou parar de falar agora porque essa parte aqui é sons, tá? Vocês já percebem a animação do personagem correndo, pulando. Já tá diferente. Tem na hora de pular do paraquedas também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A animação de algumas armas também mudou Não sei se os sons também Mas a animação de quando você vai recarregar Ficou mais top Ele pega o cartucho assim e coloca Achei bem legal Bom, essas são algumas das mudanças do Free Fire Max Só mostrando pra vocês que ele tá sempre atualizando junto aí com o jogo Eles sempre tão aprimorando os sons Eles tão aprimorando os gráficos Eles tão aprimorando também as animações É tudo isso que eles tão aprimorando no Free Fire Max Até o seu lançamento global Que eu não sei quando que vai ser Já faz muito tempo que o Free Fire Max tá aí E eu não sei quando vai ser o lançamento oficial dele Mas por enquanto é os testes Por enquanto eles sempre tão melhorando Sempre em cada atualização tá trazendo alguma coisa diferente Caso tenha mais alguma mudança eu mostro pra vocês, tá? Mas essas daí são algumas das mudanças que tiveram no Free Fire Max Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já vai deixando aí seu like Se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, tchau galera Até o próximo vídeo